Olá pessoal, sou o Doutor Carro e vou dar uma dica para vocês sobre a bandeja traseira da Palio e Quente. Essa bandeja é fixada ao carro, não por bucha, mas por rolamentos. Aqui vocês podem ver que é um parafuso. Esse parafuso é um eixo e aqui nessa peça tem um rolamento nesse lado e um rolamento neste outro lado aqui dessa peça, ok? Então, essa bandeja aqui, ó, essa bandeja aqui completa, e daqui até aqui, ok? Nós vamos encontrar aqui o kit de rolamento, é um eixo que tem aqui dentro com os rolamentos. Isso provoca vários, vários estalos fortes. Provavelmente, o que aconteceu aqui, o cliente não trocou mola, amortecedor e acabou forçando essa peça. Então, são os rolamentos da bandeja traseira da Palio e Quente. Nós vamos mostrar para vocês agora como é efetuada a troca desse rolamento. Pessoal, isso aqui é o kit dos rolamentos da Palio e Quente, da bandeja traseira da Palio e Quente. Essa é a articulação, esses são os rolamentos, ok? Vem num kit para você trocar. Então, você tem que remover a bandeja, certo? Remover os rolamentos velhos, que são esses, certo? Trocar esse eixo principal, colocar bastante graxa e montar tudo de novo, ok? É super trabalhoso, ok? É um serviço que custa em torno aí de R$150, R$200, mas é um serviço que fica bem legal. Esses são os retentores, que depois vão proteger esse eixo e os rolamentos de entrar água, ou da graça sair para fora, ok? Algo mais a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco como troca o kit de rolamentos e eixo da bandeja traseira da Weekend. Pessoal, aqui são os rolamentos retirados da bandeja. Tá vendo aqui a bandeja já oca, tem os rolamentos, certo? Tudo quebrado. Repara que aqui, esse eixo, ele se danificou todo aqui, ó. Tá vendo? Desgastou tudo. O rolamento travou e começou a bater a bandeja traseira dessa Palio e Quente, certo? Então, esse aqui é o reparo velho, os rolamentos velhos, os retentores, tudo quebrado, tá vendo? Isso aqui aconteceu, um, eu tive contaminação por água. Dois, o cliente andou com o almoçador vencido por muito tempo, certo? Então, você aí, proprietário do carro que anda com o almoçador vencido, certo? Que julga que tá bom, que não respeita o tempo de quilometragem pelo fabricante e tudo mais, isso aqui é consequência, ok? Certo? Então, como eu tô passando pra vocês aqui, aqui é o lugar onde vai o rolamento novo. Aqui são os rolamentos novos, certo? Esse aqui é o eixo novo. O eixo que vai pro lugar desse. Vou fazer um comparativo aqui pra vocês verem. Olha a diferença do eixo novo pro eixo velho. Olha os danos que ocorreu aqui, ó. De tanto bater a bandeja, certo? Então, tá aí a dica pra você, pra que você tenha a garantia do serviço, certo? Você vai ter que trocar os almoçadores e as molas, tudo de novo, ok? Troque, senão você vai perder esse investimento nos rolamentos novos. Eles vão quebrar prematuramente. Essa é a matéria do outro carro, certo? Rolamentos da bandeja traseira da Palio e Candy, ok? Mais ou menos umas três horas de execução. Um abraço, do outro carro. Tchau, tchau.